A gente abre o seu jornal falando de cultura. São Paulo deu um passo importante para a construção do plano de cultura da cidade. E o diálogo com os movimentos sociais deverá ser um grande instrumento de trabalho. Exemplo disto é que as políticas culturais para a cidade já começaram a ser debatidas. Em um encontro aberto com o secretário Juca Ferreira no Centro Cultural São Paulo, todos tiveram oportunidade de questionar e apontar diretrizes para a área, que terá a verba elevada para 2% do orçamento municipal. O encontro desta terça-feira deu início ao programa Existe Diálogo em São Paulo, um espaço de construção colaborativa de políticas públicas. Olha só quanta gente interessada em discutir cultura em São Paulo. São artistas, produtores, realizadores, editores, empresários do centro e das periferias de diferentes gerações numa bela representação da diversidade cultural da maior cidade do país. Antes de qualquer conversa, todos já brindavam a abertura de um diálogo entre poder público e movimentos sociais. O nome da proposta Existe Diálogo SP já é isso. Que haja diálogo, abertura para conversas. Acho que o primeiro passo é esse, o resto acho que vai acontecer. Estou aqui hoje esperando com todo o fervor, que com a potência que é dessa articulação que pode ser, o governo federal e agora o governo de uma das maiores cidades do mundo, que a gente revolucione a cultura na cidade. Tem muita coisa para fazer. Faz muito tempo que o secretário de cultura não chama a sociedade civil organizada para dialogar sobre as propostas de cultura para a cidade. Eu, como artista de São Paulo, que moro nessa cidade, trabalho nessa cidade, tenho uma grande expectativa dos trabalhos que o secretário vai trazer para essa cidade, das propostas, das questões todas que ele vai enfrentar e como ele vai enfrentar as questões da cultura aqui na cidade. A expectativa é que a população seja muito envolvida nesses processos culturais artísticos, que os centros culturais tenham propostas de ocupação que envolvam os coletivos locais e que as várias regiões das cidades sejam penetradas com muitas ações culturais, que sejam mais pulverizadas. Para a plateia ávida pelo fortalecimento da cultura no município, o secretário Juca Ferreira justificou o encontro dizendo que não acredita em política pública construída nos gabinetes. E confirmou os planos do setor para este primeiro ano da administração Fernando Haddad. Instalar um novo Conselho Municipal de Cultura, elaborar um plano municipal de cultura e incluir demandas da cultura na revisão do plano diretor. Participar do plano diretor é uma manifestação de cidadania cultural, porque exatamente certas respostas só serão garantidas se de fato foi incorporada através do processo que nós vamos começar a ir discussão do plano diretor, que é o ordenamento do território e nesse sentido a cultura não tem tradição de participar amplamente dessa discussão, mas é fundamental. Mais que falar, o secretário queria conhecer as demandas e sugestões. Ouviu pedidos de criação de novos espaços culturais e a revitalização dos já existentes. É preciso que todos pactuem de que todos têm direito ao acesso pleno à cultura e o Estado tem uma responsabilidade imensa em garantir uma estrutura pública de cultura. O pessoal da cultura também quer maior parceria com a Secretaria da Educação, fortalecimento do protagonismo nas periferias, uma política de eventos ao longo do ano e não apenas durante a virada cultural, e mais democracia cultural. Eu não sou a favor do multiculturalismo americano que segmentava as pessoas nos seus nichos até que conquistam direitos culturais, mas cada um fica na sua, nos seus guetos. Eu sou a favor dessa cultura brasileira que permite o diálogo e a interação. Juca Ferreira também explicou que o orçamento herdado da administração anterior destina apenas 0,9% dos recursos do município para a cultura, uma das porcentagens mais baixas da história, o que deve mudar na atual gestão. O prefeito está comprometido em ampliar as verbas da cultura para que a gente possa, de fato, atender as demandas e necessidades culturais do conjunto da sociedade. Isso é um compromisso público, fez parte da campanha. Obrigado.